Bom, hoje eu quero entrevistar duas pessoas que vão dar uma notícia muito boa pra vocês. Muito boa, principalmente pra quem tá procurando trabalho, pra quem quer fazer um bico. Eles são representantes do IBGE, que está selecionando, já abriu inscrições pra trabalhar aqui na nossa região. Primeiro, eu queria que vocês dois se apresentassem. Vocês são representantes aqui da nossa região, como que é? Mococa pertence a que região? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o espaço que a TV Direta está dando pro IBGE, de divulgar os processos seletivos, de divulgar o nosso trabalho. Meu nome é Natália, eu sou servidora efetiva do IBGE, eu trabalho na agência de São José do Rio Pardo, que é a agência responsável por cuidar de Mococa e de outros sete municípios da nossa região. Eu estou como coordenadora de área do censo, então eu vou cuidar dessa área de abrangência da agência, nessa operação censitária. E eu gostaria já de deixar aqui, demonstrar aqui a importância que essa pesquisa tem pra população. O censo é a pesquisa do IBGE que vai em todos os municípios, em todos os domicílios, pra retratar a realidade desse município, pra retratar a realidade da população, mostrar como as pessoas vivem, quantas pessoas vivem, e assim então tem informações pra passar pra administração pública e privada, para que eles saibam quais as melhorias que precisam ser realizadas no município. Então, é de fundamental importância que as pessoas participem dos processos seletivos, porque elas, nada melhor que quem mora no município, pra auxiliar nesse trabalho de retratar como o município vive. Eu sou o Luiz Fernando, fui contratado recentemente para o cargo de coordenador censitário da sub-área de Casa Branca, onde essa sub-área abrange os municípios de Mococa, Casa Branca e Tubi. Quais os cargos que vocês oferecem e os salários? O processo seletivo aberto no momento são para os dois cargos de recenseador e agente censitário. No caso de agente censitário, será somente uma prova, uma seleção para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. O primeiro colocado vai ficar com o cargo de agente censitário municipal, que vai ter um salário de R$ 2.100 por mês. E as outras cinco vagas que tem para o município de Mococa vão ser por agente censitário supervisor. Ambos vão ter décimo terceiro, férias, proporcionais, auxílio alimentação, auxílio transporte. Já o recenseador, o seu salário vai ser definido conforme o quanto trabalhar. Para o Mococa vão ser 60 vagas. E as atividades que o recenseador vai realizar vão ser as pesquisas do domicílio, pesquisas via parte de telefone. E vai ter a ajuda do agente censitário supervisor para todas as dificuldades que ele tiver, que ele encontrar. Eu também queria que vocês falassem quais os requisitos para quem quiser se candidatar, qual a escolaridade, quais as habilidades que a pessoa deve ter para poder exercer cada um dos cargos que vocês oferecem. Quanto às exigências para prestar o processo seletivo, nós temos que para o cargo de agente censitário é exigido o ensino médio completo. Já para o cargo de recenseador é exigido o ensino fundamental completo. É importante destacar também que é necessário que na data da contratação a pessoa esteja com 18 anos completos. Então, às vezes a pessoa está para completar 18 anos, será que eu posso prestar, será que não? Então, se você tiver a data da contratação com 18 anos completos, você pode prestar sim o processo seletivo. Certo? Outras questões que é importante destacar também que MEI, sócios de empresa, servidor público, seja aposentado ou efetivo, e pessoas que trabalharam com a administração federal em contratos temporários regidos pela Lei nº 8.745, nos últimos 24 meses, elas não podem prestar o processo seletivo porque elas não vão poder assumir os cargos devido ao impedimento legal. Existe uma previsão legal que impede uma nova contratação nessa situação, a contratação pela Administração Público Federal nessa situação. Outra pergunta que me fizeram quando eu postei nas redes sociais é qual a jornada de trabalho, e por quanto tempo a contratação? É um tempo limitado? Tem um tempo previsto para esse tipo de trabalho? Quando começa? Esses cargos são específicos para trabalhar no censo, logo eles são temporários. No caso, o recenseador é de até 3 meses e no de agente censitário de até 5 meses. O agente censitário pode cumprir uma jornada de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Já a jornada do recenseador costuma ser mais flexível, mas a gente indica pelo menos 25 horas semanais. E a gente até disse que a pessoa pode ter um outro emprego para complementar a renda. O censo está cotado para ir a campo em agosto, mas as contratações devem ser antes por conta dos treinamentos. A contratação dos supervisores deve ocorrer em junho. Os recenseadores passam com treinamento, são avaliados e só depois contratados. Isso deve ocorrer em junho e julho. Outra pergunta. Além dos requisitos básicos, a escolaridade que vocês já disseram, eu queria saber, vai ter uma prova? Vai fazer a inscrição e vai fazer uma prova? Qual o conteúdo dessa prova? O que eles devem estudar para poder concorrer aos cargos? As inscrições nos processos teletivos são para realizar duas provas. A prova do agente censitário está prevista para o dia 18 de abril e a prova do licenciador está prevista para o dia 25 de abril. As perguntas vão ser de matérias de português, matemática, ética, conhecimentos específicos. E, no caso, a agência censitária também vão ter perguntas sobre noções de administração. No site de inscrição, a gente tem os editais que fazem certinho as matérias de cada uma dessas disciplinas que vão cair no processo seletivo, inclusive o material de estudo para a área de ética e para os conhecimentos específicos, que são conhecimentos relacionados ao IBGE, ao censo, a como é feito o trabalho do censo. E eu lembro também que o site de inscrição é o site do Sebrasp, que é www.sebrasp.org.br. Outra pergunta que eu queria fazer é sobre a taxa de inscrição. Como que faz a inscrição? Tem que pagar a taxa em algum banco, pela internet? Como que é feita a inscrição? É cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 39,49 para o processo seletivo de agentes censitários e de R$ 25,77 para o processo de recenseador, por meio de um boleto que é gerado no ato da inscrição. Esse boleto pode ser pago em qualquer casa lotérica, em banco e até pela internet. E finalmente, uma pergunta minha, uma curiosidade, esse trabalho será desenvolvido, parece que até maio terá a seleção, ele começa quando? E quando a gente vai ter acesso ao resultado? Quando foi o último IBGE, o censo que foi feito do IBGE no nosso país? Queria saber quando foi o último e quando sairá o resultado desse processo. Os resultados dos processos seletivos estão previstos para serem divulgados em maio. Já o trabalho de coleta do censo, a previsão é iniciar em agosto. Quanto à realização do censo, o censo é realizado a cada 10 anos. Então, o último censo que a gente teve foi em 2010. Como é uma pesquisa que abrange todos os municípios, que vai em todos os domicílios, então ela acaba sendo realizada a cada 10 anos e nesse intervalo a gente faz as pesquisas amostrais. Quanto aos resultados, a divulgação dos resultados existentes que vai ser realizado esse ano, primeiro a gente tem a coleta, depois os dados que são coletados são passados por uma fase de supervisão, de crítica. Então, aí sim esses dados são consolidados e passam a ser divulgados. A gente tem que a questão da informatização, a parte de tecnologia, ajuda muito que esses dados sejam consolidados, tratados de forma mais rápida. Então, ao longo do ano que vem, provavelmente a gente já vai tendo algumas liberações de alguns resultados já consolidados. Bom, obrigada pela entrevista, tenho certeza que muita gente vai querer concorrer a esses cargos. E quem tiver mais alguma dúvida, tem algum site, algum link que pode entrar para poder conversar com vocês, onde encontrá-los, como esclarecer as dúvidas. Obrigada, sejam bem-vindos à nossa região, que seja um trabalho bem bacana, que as pessoas realmente abracem essa oportunidade e que a gente tenha só boas notícias nos resultados, que a nossa região consiga ter melhorado do último censo para cá. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez esse espaço que a TV Direta nos deu e dizer que o IBGE está em campo não apenas no censo. A gente tem várias pesquisas, as pessoas podem entrar no site do IBGE, no site oficial que é www.bge.gov.br, para ficar sabendo mais das nossas pesquisas, os resultados dessas pesquisas. E eu queria destacar a realização de uma pesquisa domiciliar por amostra, que é a PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional para a Morte do Amostra no Cílio Contínua, que é a pesquisa que o IBGE utiliza para atualizar dados de emprego, de escolaridade, de renda. Então, é muito importante que a população sempre atenda o IBGE. Já agradeço, existem alguns bairros em Mococa que respondem essa pesquisa, já agradeço a participação de todos que colaboram com a gente e reforço aqui a importância de continuar essa colaboração, porque é a partir dessas informações que o IBGE produz dados que são utilizados pela administração pública e também para a administração privada para saber como investir no município, que melhorias que o município precisa ter. Então, a própria população, ela acaba sendo a própria beneficiada dessas informações. E a gente deixa sempre no site oficial do IBGE, no site do respondendo.bge.gov.br e no 0800, que é o 0800 721 8181, as pessoas podem confirmar o contato como sendo do IBGE, tá? Por enquanto, a gente ainda está fazendo a entrevista da PNAD Contínua por telefone, por conta da pandemia, mas assim, você pegando o nome da pessoa, a matrícula dela, você consegue confirmar que o contato realmente é do IBGE. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, estamos à disposição para quaisquer dúvidas e agradeço muito a colaboração da população desde já. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar divulgando o trabalho do IBGE, recomendamos o acesso através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, página do IBGE. Lá tem bastante informação sobre os processos seletivos e o que cada cargo vai fazer no censo e todas as informações. Também temos o e-mail da agência, que é ag.s.jose do Rio Pardo, sem acento, arrobaibge.gov.br E também o telefone via WhatsApp, que é ddd19-98231-6089. Outras informações podem ser encontradas através do site oficial do IBGE, que é ibge.gov.br